De novo, Davi, de novo. Você tem quatro anos, você vai ter quatro tentativas. Você vai ter quatro tentativas. Ele é esperto, né? Davi é esperto. Não faz, não pode, Davi. Jogo da esperto. Assim não pode. Davi, gravando. Nós estamos aqui na loja Toy Boy. O seu nome é? Davi. Davi, o que você comprou aqui na Toy Boy hoje? O Hulkbuster. Ele comprou o Hulkbuster, que está sendo embrulhado ali. Mas aí o Davi me comoveu. Davi, qual boneco que você falou que você não tem? Vamos correr lá. Colocão e... Ele falou que ele não tem o Homem-Aranha. Isto é um absurdo. Como é que... Homem-Aranha que nem... Eu só tenho o Homem-Aranha. É. Qual é o que você não tem? Qual o Homem-Aranha que você não tem? É... Esse. Você não tem esse Homem-Aranha? Não. Mas esse é o Kid Aracnid? Esse é o... Você não tem? Puxa. Você quer tentar ganhar ele? Quer fazer uma brincadeira para ganhar ele? Quer? Mas olha só. Presta atenção aqui no Homem-Aranha. Eu vou fazer a brincadeira com você. Se você ganhar, o Homem-Aranha vai dar de presente para você. Esse boneco. Você quer? Mas se você perder, senão pode ficar triste. Tá. Tá bom? Porque a gente ganha e a gente perde. Você acha que você vai ganhar? Você costuma ter sorte? Eu acho que você está com sorte. Vem. Vem comigo. Vem comigo. Ah. Será que o Davi vai ganhar o Homem-Aranha? Ah. Será que o Davi... Amiguinhos, eu estou aqui na Toy Boy de Copacabana. Se gostaram do vídeo, clica no gostei. Compartilha. E se você quiser participar de um desafio virado radical. Cadê o cidade não dá sorte? Cadê o cidade não dá sorte? O cidade não dá sorte. O cidade não dá sorte. Olha, olha. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui no chão da V. Olha aqueles bonecos ali. Você conhece aqueles bonecos todos ali? Aqueles bonecos ali? Aqueles bonecos ali? Tem um boneco... O Coringa, o Vanté, na vez de o Hulk. Aqui, papai, aqui. Qual é o boneco do mal ali que você acha mais perigoso? Ali tem uns bonecos. Se você quiser, pode vir brincar com os bonecos do Papai Regi. Qual é o boneco do mal mais perigoso? Olha a vassoura aqui. Oi. Oi, o Coringa. Eu sou o Coringa. O Coringa, ele é do mal? E a gente não pode ser do mal. A gente tem que ser do bem, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos participar do desafio. Será que o Davi vai ganhar? Vovô do Davi tá aqui. Vovô do Davi tá aqui. Será que o Davi ganha? Davi. 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 Cadê o Coringa? Ai, Coringa! Põe ele de castigo lá. Davi, cadê o outro dado? Vovô do Davi. Começa a torcer. Qual foi o dia que... Davi. Qual o dia que você nasceu? Não tá, eu tô agora, tá? Sábado. Obrigada. Quantos anos você tem? Sabe me dizer se ela vai querer mesmo essa? Quatro anos? Que dia que você nasceu? Foi no dia das minhas primas que eu nasci. No dia das? Prima. Prima? É. Vovô, vovô dá uma cola. Qual foi o dia que ele nasceu? Dia quatro. Dia quatro do mês? Abril. Dia quatro, Davi. Abril não, de novembro. Até o vovô se enrolou. É muito neto, vovô? É quatro de novembro. Quantos netos são, vovô? Só ele. Só ele? Ah! Dia quatro de novembro. Davi, joga os dados. Se caiu o número quatro, zero e quatro, o aranha é seu. Joga os dados. Você sabe... Você já sabe ver número? Você já sabe quanto até dez? Só. Quanto até dez? Pra aranha que eu quero... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então joga os dados aqui assim, ó. Zero quatro. Zero quatro. Vê se você vai ganhar uma Homem-Aranha. Dois. Joga o outro. Ah! Cadê, 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 cadê? Ah! Saiu vinte. O zero, dois. Joga de novo, joga de novo, joga de novo, joga de novo. Mas joga os dois de uma vez só assim. Joga os dois de uma vez. Joga os dois de uma vez. Um. E qual o outro? Cinco. Ai. Oh, Davi, você vai ganhar. Joga mais uma vez. Zero quatro. Joga o outro. Ai, não. Nove trecho. Mais uma vez. Oh! Aranha, ele tem que ganhar. Joga mais uma vez, Davi. Mais uma vez. 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 Joga os dois juntos. Joga os dois juntos. Os dois juntos. Os dois juntos. Os dois juntos. Três. Ai, Davi. Oh! Vou fazer o seguinte, Davi. Vou deixar a brincadeira mais fácil. Vou tirar um dado. Agora, ó. Tenho cinco. Tenho três. Tenho zero. Tenho dois. Tenho quatro. Tenho quatro. Se eu não tenho quatro anos, se você jogar e cair o quatro, você ganha. O Homem-Aranha é seu. Joga. Quatro. Ai, um zero. Ai, um... De novo, Davi. De novo. Você tem quatro anos, você vai ter quatro tentativas. Você vai ter quatro tentativas. Ele é esperto, né? Davi é esperto. Não faz, assim não pode, Davi. Joga, dá, é esperto. Assim não pode. Davi, é a segunda e terceira. Joga assim. Joga assim, joga assim. Dessa altura, pra ele quicar. É, esse. Tá, jogou. Três. Mais duas tentativas, Davi. Joga o dado. Um. Um. Ai, Davi. Mais uma, mais uma, Davi. Mais uma, mais uma. Quatro, 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 quatro. Foi? Três. Ai, Davi. Você não ganhou. Vou dar um abraço. Não pode ficar triste, tá? Fiz tudo pra você ganhar. Ah, dá um beijo no meu aranha. Ó, Deus abençoe você. Tá, mas cadê seu Hulk Buster? Tá aqui. Ó, volta aqui semana que vem, que a gente vai fazer outra brincadeira. Aí você vai ganhar. Ganha. E qual é o seu herói preferido? Hulk Buster. Não é mais uma herói? É um herói. Ai, ai, ai. Então dá um abraço aqui, dá um abraço aqui, dá um abraço. Toyboy agradece. Obrigado, vovô. Tá, tá, tá. Tchau, tchau, tchau. Você autorizou postar no YouTube? Oi. Obrigado, vovô. Ah. Deus abençoe. Ah, o Davi não ganhou. Mas o Davi foi esperto, né? Ele colocou no quarto, né? Mas ele é pequenininho, ele tá aprendendo, né? E ele é super do bem. E se você gostou do vídeo, clicando no gostei, dá aquele like maroto. E eu tô aqui na Toyboy de Copacabana fazendo meus vídeos. Agradeço aí, pessoal da Toyboy, né? Que tem feito, entre aspas, essa parceria, né? Mas não é parceria, né? Deixar eu filmar, fazer minha bagunça aqui. Levar alegria, o bem pra criançada. Valeu, Toyboy! Eu sou o Aranha. Compartilha o vídeo da... Ai, eu não fui! Eu não fui! Mas fui por pouco Aranha! Ah!